Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira, a noite é na Planet Dance, com os melhores DJs da região tocando os grandes sucessos do momento. Damas liberadas até a 1h. Venha aproveitar a noite tomando aquela cerveja bem gelada na Planet Dance. No sábado, no sindicato Bailão Márcio Popular da região, o bailão será por conta da banda Era Show. Damas, R$10,00 e eles, R$15,00. No sábado, a festa continua na Planet Dance, com os melhores DJs da região, comandando os grandes sucessos do sertanejo, eletrônico e funk. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp pela Gota TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.